Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais uma resenha de Boys Love pra mais uma série que terminou, né meus anjos? Vamos pra mais uma série encerrada da GMMTV, que teve pontos positivos, negativos, como sempre, né gente? Eu falo que assim, as pessoas gostam, ou as pessoas desgostam, ou as pessoas gostam, mas elas têm pontos, como eu que tenho pontos a falar sobre a história. Mas vamos falar então deste Boys Love, que chamou atenção até pela duração, pelo tanto de episódios, e também pelo todo ali, por todo o plot desenvolvido na história. Vamos então falar de We Are The Series. We Are The Series Vai contar a história de amigos, de um grupo de amigos ali, que estão vivendo a faculdade. Ah, e o momento da faculdade, gente. Lindo, maravilhoso, que nossa, estou explodindo de felicidade. Vamos falar de alunos que estão cursos de artes, e se não me engano de engenharia. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tem um pouquinho de engenharia ali, pra não fugir muito da regra, né? Inicialmente, a história vai contar sobre o Pim, que é o personagem do Puin, e o Pum, que é o personagem do Pound. Novamente, ali, parceria Pound e Puin. Inicialmente, vai ser isso, tá? Porque quando a gente ouviu lá atrás, né, sobre o plot da história, a gente sabia que existiriam vários casais na história, e que a gente veria várias situações ali, de vários personagens. A coisa começa quando o Pim está indo entregar o seu quadro, a sua arte, pra ser exibida na galeria da faculdade, e o Pum acaba acertando a bola de futebol no quadro dele. E acaba por danificar a peça, né, o quadro. E aí, já começa uma situação entre os dois, um atrito entre os dois, e o Pum acaba dando um chute nas partes íntimas do Pum. Ai, gente, que coisa, né? Quebrou os ovos. E aí, na hora que acontece tudo isso, o Pum fica irritado com aquela história e tudo, e ele depois vai cobrar uma situação, né, vai cobrar daquilo. O Pim fica meio assustado, e aí eles entram num acordo. O Pim se tornará o escravo do Pum. Vai fazer os favores dele, né, mas eles acabam chamando por escravo. E aí, a situação vai se desenvolvendo disso, né, vai tendo aquele enemies to lovers, mas aí eles vão, de alguma forma, se acertando. Também vamos ter a história do Toei e do Kill. São os personagens do Winnie e do Satã. O personagem do Winnie, que é o Kill, ele também é da parte de artes, mas ele já é um cara, assim, super desenvolvido, né, que tem uma noção muito boa da arte. E o Toei, ele tá começando, né, o novato dentro da escola de arte. Só que ele vai conhecer o Kill, e ele se torna o pupilo do Kill. Toda hora que ele quer perguntar alguma coisa, né, toda hora que o Toei quer perguntar alguma coisa, ele vai no Kill, ai, P-Kill, 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 fica toda a série assim, né. O Satã toda hora falando, P-Kill, P-Kill, P-Kill. Ah, quem se lembra lá atrás do P-Kill, né, P-Kill nessa aqui. P-Kill, 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 P-Kill. A gente vai tendo esse desenvolvimento tudo, e a gente vai entendendo o porquê que o Toei quis se tornar pupilo e quis se aproximar do Kill. A gente vai entender depois um plot lá atrás, que eles acabavam se conversando, só que eles não se conheciam pessoalmente, mas que o Toei, de alguma forma, sabia quem era que ele tava conversando, né. Eles trocavam cartinhas lá no café que eles participavam, né, que eles estavam. Também vamos ter a história do Ten e do Feng, que são os personagens do Wow e do Boom. Também vamos ter um plot bastante interessante dos dois, que eles tão meio que ali, né, o Tan quer muito ficar com o Feng e tudo, eles querem muito se tornar esse casal. Por mais que o Feng seja um pouco restrito àquilo e tal, mas, de alguma forma, o Feng acaba aceitando, né. O Ten é muito mais incisivo naquilo de fazer, de acontecer, né. A gente vai vendo que ele, assim, se derrete pelo cara, ele quer muito estar com ele, ele quer muito estar neste relacionamento. E pra fechar esse quarteto de casais, nós temos o Chen e o Pum, que são os personagens do Mark e do Pum. O Pan é complicado, porque o ator é Pum e o personagem é o Pan, vamos dizer assim. Eles são amigos, só que o Pan, ele não tem, assim, doção de que o Chen gosta dele. O Chen também é muito, assim, na dele, ai, vamos ser lindos maravilhosos. Só que ele tá sempre fazendo a coisa pelo Pan, sempre ajudando, estando ali do lado, né. Sempre se dedicando a ele. E o Pan já pensa em outras coisas, né. É muito viajado, muito da cabeça, assim, no ar. Só que o Chen aceita todas as coisas pra fazer, pra agradar, né, o amigo. Ou pra agradar o amor da vida dele, que até então o Pan não sabe que é. A história gira em todo esse plot ali deles, né, toda a situação ali deles. E a gente vai vendo que além das amizades, vai se criando esses casais. Porque até então ninguém era casal, ninguém estava ali junto. Também tem os personagens secundários que vão ajudando na história ali. Só que a história, ela vai focar, né, a série vai focar nesses quatro casais. Cada um vivendo a sua situação e desenvolvendo de acordo com o andar da carruagem, né. Alguns desenvolvem o casal mais rápido, outros demoram. Outros é nos 45 minutos do segundo tempo. Mas a gente vai vendo, vai sendo interessante. Pontos da história. Eu gostei de We Are, só que assim, de M&M, pra que 16 episódios, amor? Não precisava de tudo isso. Dava pra resumir, dá pra preenxugar ali em 12, como sempre ela trouxe. Porque teve histórias que não precisava acontecer. Teve episódio que era só encheção de linguiça. Sério, gente, teve episódio que eu falei assim, o que aconteceu aqui? A GMM gosta de pôr eles pra viajar, pra levar pra praia, pro caramba, quatro, né. Mas teve episódio que eu falava, gente, não precisava. Resolveria muito bem aqui, se, nossa, se tivesse enxugado esse episódio, esse episódio, esse enxugado, eu já tinha feito um só. Dois episódios, poderia ter sido um. Aí, não, mas a GMM quis jogar um pote ali, um episódio, série de 16 episódios. Que não precisava, né. Vamos combinar que não precisava. Aí, vem as pessoas nas redes sociais. Ai, nossa, a história de VR é chata. Ai, que não sei o quê. Mas as pessoas assistiram. Porque as trends no X, lá no Twitter, colocava sempre o Brasil em primeiro lugar, fazendo as trends. Que negócio é esse de a série ser chata? Mas as pessoas estão assistindo? Porque vocês estão passando raiva? Vocês querem passar raiva em assistir série? Tudo bem, eu já assisti várias séries que eu passei raiva. Ah, eu passei várias raivas, gente. Então, pra que vocês vão passar raiva assistindo série? Não precisa, aí vocês vão lá nas redes sociais xingar. Ai, que não sei o quê. Ai, que lá, lá, lá. Que coisa horrível. Isso, aquilo outro. Eu tenho um ponto a destacar. Que eu acho que isso aí poderia ter sido resolvido. Que... Ai, pui em beijo direito, né, fofo? Teve várias cenas de beijo com o menino fazendo assim, ó. Curtando a boca. Pra quê? Você, lá em Never Let Me Go, você tava quase enfiando a língua no céu da boca do Pound. Pra você vir e o Yari que fazia a boca assim. Tenha santa paciência. Me deu raiva algumas cenas ali deles, hein. Jesus Cristo. Enquanto os outros ali estavam assim, se pegando, se lascando no beijo. Pampuim tava encurtando a boca. E aí vem o negócio, né. Que as pessoas falavam assim, ai, série muito infantil. Gente, padrão GMM. Cês tão acostumado com padrão GMM, né. Já falei aqui várias vezes, digo e repito. Cês tão xingando lá nas redes sociais, falando caramba a quatro da série. Só que cês tão assistindo. E esses plots que a GMM joga, é o padrão dela. Ela não vai mudar esse padrão. Dificilmente ela vai mudar. Porque é um padrão que todo mundo gosta. Ai, mas a gente tá xingando nas redes sociais. Ai, gente, mas não precisa de engajamento? O próprio Pitá falou lá no começo do ano que as séries precisam de engajamento. Que os atores precisam engajar. Eles tão engajando. Tá falando mal, mas cê tá engajando. Eu já falei aqui, acho que eu já falei isso em jornalismo do cotidiano. Não adianta você ir nas redes sociais do ator, na sua própria rede. E postar sobre a série, porque você tá engajando. Bem ou mal, cê tá engajando. E aí cês tão lá falando da série. Eu gostei da série, não é ruim, assim. Obviamente que poderia muitas coisas serem melhoradas. Principalmente a questão do beijo do Queen. E aí depois vieram com comparações, né. Que, ai, My Secret to Love entregou melhor um plot com vários casais. Parece que eu não gosto daquele casal. O quarto casal lá que foi se desenvolver só na metade da série My Secret to Love. Acho que sim. Mas, gente. Cada um, cada um, né. Tivemos cada um com o seu orçamento. Cada um com a sua história, com a sua ideia. Se a ideia de We Are era essa, ok, parabéns. Se não era, vamos ver depois qual que vai ser as mudanças, qual que vai ser as coisas, né. Mas, no mais, eu gostei de We Are. O que vocês acharam dessa nova série da GMM que já encerrou, né. Já acabou aí. Você assistiu? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante. E se inscreva no canal. We Are The Series. Vários casais, várias histórias, vários plots. Alguns plots bons, outros que poderiam ter sido melhorados, né. Poderiam ter tido até mais tempo de tela, né, GMM. Foi me entregar o último casal, o quarto casal, só no final, né, fofa. Mas, no mais, assim, acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Ok, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho